Olá pessoal, tá rolando a festa do líder no BBB 22, a festa da Lina, a linda quebrada. E a Natália parece que já tá dando PT, pessoal. A Natália bebeu bastante e já tá passando mal. A Natália foi levada no banheiro pela Lina, ela ficou muito mal, pessoal. A festa tá rolando e a Natália passando mal mais uma vez. E muitos telespectadores estão ali na expectativa da Natália surtar de novo, pessoal. Tá rolando nos comentários nas redes sociais que a Natália, toda festa, ela tem que surtar e estragar o rolê. Estão comparando até a Natália com aquelas amigas chatas que toda festa tem que beber e estragar tudo. A Natália ainda continua bebendo, mesmo passando mal, pessoal. E ela disse que tá bem chateada com o Eli, ela disse que acredita que ele não gosta tanto dela quanto ela gosta dele. E por isso acredito que ela tá virando todas, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. E não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um joinha que é muito importante. Fica ligadinho aqui no canal que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB 22 pra vocês. E não esquece de se inscrever no canal.